Bom dia! E hoje é dia de despedir da nossa casinha em Portugal. Ai, gente, eu vou sentir tanta falta desse lugar. Vamos dar uma última olhada no nosso jardim maravilhoso. Nesse tempo que resolveu ficar bom hoje só porque a gente tá indo embora. E nossa churrasqueira, que fizemos muitos churrascos bons por aqui. E é isso, gente. Esse foi o nosso Airbnb aqui em Lagos. Posso compartilhar com vocês o link se vocês quiserem, porque eu simplesmente amei esse lugar. A gente gosta muito de ficar em Airbnb quando a gente viaja, principalmente quando a gente viaja em grupo. Porque a gente gosta de usar a cozinha. Vocês viram, a gente cozinhou aqui vários dias. Curtimos a piscina, curtimos o sol, curtimos esse sofá. Então, eu gosto muito sempre de ficar em Airbnb por conta disso. E agora é isso. A gente deixou aqui as coisas mais ou menos organizadinhas. E agora é hora de dizer tchau e ir para o nosso próximo destino, que é a Espanha. Eu vou mostrando para vocês aqui a nossa saída de Portugal. E quando a gente chegar na Espanha, eu falo com vocês de novo. Em meu mundo, eu não me preocupe, caro. Eu só sorriso, porque você está ao meu lado. Chegamos em Sevia. Reservamos um hotel totalmente de última hora, dentro do carro, a caminho daqui. E estou bem chocada, gente. Um hotel bem arrumadinho, bem bonitinho. Olha só esse banheiro, gente. Banheiro. Com uma luz muito boa. E aí, aqui temos o quarto. Nada demais, mas assim, bem arrumadinho. Cama limpinha. Isso que é o mais importante, né? E daí aqui a gente reservou uma noite só. E depois a gente vai resolver se a gente vai ficar mais uma noite em Sevia ou se vai para outro lugar. A gente está fazendo essa viagem meio decidindo na hora. E eu estou achando ótimo, porque está bem flexível. Quando a gente gosta de um lugar, a gente fica mais um pouco. Quando a gente não gosta, a gente muda. Então, por isso que a gente reservou só uma noite aqui. E dependendo do que a gente achar, a gente reserva mais uma. Aqui em Sevilha faz muito calor nessa época do ano. Temperatura amanhã, se não me engano, vai chegar a 40 graus. Então, por isso que a gente não quis reservar duas noites, porque a gente quer primeiro ver como é que a gente vai se sentir com esse clima muito louco daqui. E daí, se a gente gostar, se acostumar, a gente fica mais uma noite. Se não, a gente escolhe outro lugar para ir amanhã. E agora vamos só dar uma organizadinha aqui, talvez trocar de roupa. E daqui a uns 10 minutinhos a gente vai sair para conhecer a cidade. E ontem a gente trouxe o bolo do restaurante, porque afinal a gente pagou pelo bolo, né? E a gente não comeu ele inteiro. E agora estamos aqui atacando o bolo, antes de sair para comer. E hoje é aniversário desse bonitinho aqui. Parabéns, amor. Obrigado, amor. Re-felicite. E vamos curtir o aniversário dele aqui em Sevilha. Não vejo a hora da gente sair para explorar. Muito bonitinha. Muito bonitinha? You know what is bonitinho? You are bonitinho. You are bonitinho. É isso aí. Bom gente, chegamos em Sevia, não vou mostrar nada pra vocês ainda porque estamos à procura de um lugar pra comer. Gente, olha isso aqui. Eu estou simplesmente apaixonada por essa cidade. Tá um calor que eu não consigo nem explicar. E com essa máscara aqui tá melhor ainda, mas eu não vou reclamar porque essa cidade é linda. É linda, é linda, é linda demais. E tá tudo tão vazio, mas tão vazio. Primeiro por causa do calor. Eles fazem aqui a siesta, que basicamente tudo fecha essa hora do dia porque tá muito quente e ninguém quer ficar na rua com esse calor, né? Então por isso a gente já tentou dois restaurantes, três na verdade, e todos eles estavam fechados por conta da siesta. Então agora estamos indo na última opção. E se esse restaurante não estiver aberto, a gente vai voltar pro hotel porque lá tem um terraço com restaurante, piscina e tal. E daí vamos ficar lá e vamos sair mais tarde só. Mas a cidade está vazia. Eu acho que obviamente tem a ver com a siesta, mas eu acho que também tem a ver com a questão do corona, enfim. Porque pelo que eu me lembro de ter visto, essa cidade é sempre lotada. Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto! Chegamos. Ouvimos todo mundo falar desses sem montaditos, que é um restaurante super barato de sanduichinhos e bebidas. E vamos comer aqui. E esse aqui é o restaurante sem montaditos. Eu já tinha visto isso no vídeo da Cara e Nate, que são um casal americano que eu sigo, que viaja o mundo. E também tive a indicação de uma amiga minha, a Yasmin. E gente, olha isso. Os sanduíches custam 1 euro, daí os clássicos 1,20, os mais especiais 1,50. E a coisa mais importante é a cerveja custa 1 euro. Eu tô muito chocada. Eu já ouvi dizer que não é também o melhor sanduíche que você vai comer na vida, mas é o único lugar que tava aberto e o preço é muito bom. Então, só pra gente matar um pouco a fome, entrar num lugar com ar-condicionado, eu acho que vai valer a pena. Vamos ver. Olha, olha os ingredientes. Acabamos de comer os nossos montaditos. E gente, bem mais gostoso do que eu imaginava. Claro, considerando que o sanduíche custa 1 euro, no máximo 1,50. Eu tava esperando uma coisa bem bonzinha, mas tava até bem gostosinho. E daí tava tão gostosinho que a gente resolveu pedir mais. Porque, né, custa só 1 euro. Então, vamos ver. Pedimos mais um e pedimos um doce também, que eu tô bem curiosa com doce de leite. Vamos ver como é que vai ser. Estamos aqui na frente dessa catedral, que é muito famosa. E gente, a cidade tá muito vazia, mas também eu entendo. Só louco mesmo pra ficar no meio desse... no meio da cidade nesse calor. No caso, eu estou aqui pingando. A gente vai voltar pro hotel agora, vai ficar um pouquinho na piscina. Quando o sol der uma baixada e o clima der uma melhorada, a gente volta pra passear. que agora... barata! E tem barata nessa cidade, gente. Muitas. Tem alguém que tá com um pouco de calor só. Calorão. Hã? Calorão. Não basta ser marido, hein, gente. Não. Tem que participar. Passar calor enquanto isso. Tá nada calor, João. Para de exagerar. Quase nada. É bom que tenha ficado igual uma, né? Pelo amor de Deus. Uma modelo dessa fica fácil tirar foto, né? Ó! Um abraço! Um abraço! Um abraço! O que é que é que é isso? Tá comprovado cientificamente que o calor faz as pessoas delirarem e perderem a paciência e não sei, não sei. Não sei o que tá acontecendo aqui, a única coisa que eu sei é que isso aqui tá bom. Tá gelado, tem álcool e era só o que eu precisava nesse momento, porque eu não tô aguentando mais esse calor. A gente tá na fila de espera pra conseguir uma cadeira na piscina. Tem um mínimo as 20 pessoas à nossa frente, então quem sabe depois de amanhã a gente consiga uma cadeira. Então a coisa que vocês precisam saber sobre Sevilha é, tem muita igreja e tem muito sino e é muito calor. Basicamente isso que a gente sabe até agora. João, faz? Depois de um banho refrescante na piscina, continua calor nessa cidade. Ai gente, tá muito quente ainda. São quase 10 horas da noite e ainda tá muito calor. Mas estamos caminhando para um barra de tapas e a gente descobriu uma coisa. A gente descobriu que muitas coisas estão fechadas aqui ainda por conta do corona. Além de várias coisas fecharem aqui em agosto por conta do calor, que as pessoas daqui vão pra praia, enfim, né, vão sair daqui. Além disso, tem a questão do corona, por isso que tem muita coisa fechada e por isso que a cidade está vazia. Tá até estranho, sabe, andar pelas ruas. Tá uma sensação esquisita, não sei. O que é bom, porque daí a gente tem a cidade um pouco mais vazia, mas também um pouco estranho. Mas enfim, estamos indo agora para um bar de tapas que é o mais antigo aqui de Sevilha. E eu espero muito que ele seja aberto, porque tudo que a gente tentou hoje estava fechado, mas eu acho que esse vai estar aberto. E aí chegando lá eu mostro pra vocês. Máscara de novo. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. E estamos agora num bar de tapas aqui em Sevilha, que é na verdade o bar de tapas mais antigo da cidade, tem 350 anos e a gente fica aqui no balcão pedindo as tapas e pedindo bebidas, todo mundo em pé igual a gente tá agora. A comida daqui é simplesmente maravilhosa. O ibérico ham deles é maravilhoso. Se você entra aqui no restaurante, você vê todos eles pendurados assim no teto. E aí vem um rapaz com uma faca e corta pedaços bem fininhos. Uma experiência incrível. Foi simplesmente o melhor ibérico ham que a gente comeu até agora. Eu tô amando conhecer esse lado da Espanha que eu não conhecia, que é essa parte da Andalúcia. E já quero voltar mil vezes nesse lugar. E se vocês verem pra Sevilha, eu mega recomendo vir nesse bar de tapas especificamente. Não só pela comida que é maravilhosa, também pela cerveja que é maravilhosamente gelada. E também a vibe do lugar, que é super legal. Bem antiga, bem bonitinho o restaurante. E se quiserem comer no restaurante sem ser tapas, não esqueçam de fazer reserva, porque ele tá sempre muito cheio. É um dos bares de tapas mais conhecidos daqui da Sevilha. Então super recomendo vir pra cá. E chegamos no hotel, já são meia noite e meia. Carinha de cansada. Mas o dia hoje foi ótimo, aproveitamos bastante Sevilha, mesmo com o calor. Amanhã ainda vamos ficar aqui, amanhã e o comecinho da tarde. Então temos mais coisas pra mostrar, mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. E amanhã eu começo um outro. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desses vídeos de viagem que eu tô fazendo. E se tiver qualquer sugestão pra mim, pode escrever aqui embaixo nos comentários, me conta o que vocês estão achando. Tô bem no começo de toda essa coisa de vlog, então pra mim é tudo muito novo. Mas eu espero muito que vocês estejam gostando, eu tô adorando fazer esses vídeos pra vocês. Então é isso, até a próxima.